Lá, churrinho. É hora do almoço. Não sou isso que eu pedi. Não tô com vontade de banana. Alguém me dá uma batata. Desculpa, você não gosta da casca. Não tô afim de sanduíche. Come você. Perfeito. Experimenta. Sai. Meu almoço. Aqui, Carmen. Fica com o meu almoço. Não. Você dividiu com ela? É claro. Não há felicidade maior do que dividir com sua amada. Eu não entendo. Então talvez não seja só seu estômago que está vazio. Quer dizer que eu tenho a cabeça outra? Eu falei do coração, do coração. Como assim, meu coração? Eu quis dizer que você se sentiria melhor se achasse alguém para dividir as coisas. Meus parabéns. Fez ela pensar. Agora temos tempo para fugir. Foi bem mais tempo do que precisava. Eu preciso de um namorado. Karen, o que você estava pensando? Por que não fugiu? Eu entendi. Ela fala preciso de um doutorado, tipo faculdade, entendeu? E por que não respondeu quando ela te chamou para sair? Porque quando um gorila vem na sua direção, você fica parado e não diz nada. Eu vi na televisão. Cara, ela não é uma gorila. Então o que ela é? Ela é sua nova namorada. Entendeu esse tam-tam-tam? Geralmente não é bom sinal. Tá, tudo bem. Eu vou encarar a tempestade e dizer nada. Acredite, você precisa esfregar óleo no corpo. Mas ela não é um vampiro. É, mas ainda afasta as pessoas. Atenção, primeira regra. Se me ignorar ou terminar comigo, vão ter sérias consequências envolvendo você, eu e uma colher e um saleiro. Aliás, comprei um presente para comemorar o nosso amor. E o presente para você é um presente para mim e é o presente da doação. Passa pra cá! Perfume? Você me acha fedida, é? Que porcaria! Desculpa, amor. Eu perdi a cabeça um segundinho. Até o almoço. Quer dividir o almoço do Gumball comigo, amor? Aí, James, se coco tem cabelo e leite, por que não é classificado como mamífero? Oh, Darwin, que tal a gente ir comer lá embaixo, amigão? Você ia ficar ali sem falar nada? Por que não falou nada? Simples. O problema é que ela não consegue entender o amor. Então, a melhor coisa a fazer é esperar em silêncio até ela descobrir sozinha. Mas, cara, você tá incentivando ela. Não tem como você ser um pouquinho menos fofo. Fica meio que assim. Ah, você sabe que eu sou sempre fofo. É minha maldição. Viu? Mamilos! O quê? Coco tem leite, mas não tem mamilos. Por isso, não é um mamífero. É uma caixa de leite peluda das árvores. Uau! Me dá privacidade? Estamos num almoço romântico aqui. Eu sei, é meu. Olha, se não sair daqui, vão ter sérias consequências envolvendo você, eu, um ventilador elétrico e um par de dados. Você, eu... Vamos lá. Tchau!